Estamos de volta com a Redação Esporte TV, recebendo o Tim Vickery e Pedro Moreno. Quem se junta a nós agora é a Sabrina Rocha, direto do Recife. E eu estou me lembrando aqui, Sabrina, de uma vez em que você entrou aqui, uma das últimas vezes, e a gente estava projetando uma final de Série B entre Santos e Esporte. O Santos consolidado ali no primeiro lugar, o Esporte num momento de muito crescimento. A gente olhou para frente e falou, bom, nesse ritmo, os dois vão jogar na última rodada, decidindo quem vai ser o campeão da Série B. Foi bem diferente do que aconteceu no jogo de ontem, né, Sabrina? Bom dia. Oi, Barreto, Pedro e Tim. Muito bom dia para todo mundo. Então, ó, Barreto, se a gente fosse comparar esse acesso do esporte a um filme, seria aquele filme que começa com romance, sabe? Aquela sensação de encantamento, de felicidade. O esporte, a maioria do tempo, no G4, chegou a liderar a competição, como você falou, se aumentou em título. Na reta final começou o drama, o suspense, o desespero, viu? Porque o time sofreu duas derrotas seguidas, também teve uma outra. E aí saiu do G4, gente, na última rodada. Então, ele nem dependia apenas dele para conseguir esse acesso. O torcedor foi para a Ilha do Retiro ontem, lotou o estádio, com a obrigação de acompanhar o esporte ali, torcer para uma vitória, que era o principal, vencer o Santos, e ainda acompanhar outros três jogos. Pessoal, Barreto, imagina esse desespero ontem. Goiás e Novo Horizontino, Mirassol e Chapecoense, Guarani e Ceará. Três vagas em aberto para quatro times disputando. O esporte entrou em campo, assim, querendo demais. Pressionou bastante, mas nada de conseguir acertar o gol. Aí, já no finzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, o torcedor com aquele desespero nervoso e tudo, foi lá o Fabrício Domingues sofreu um pênalti. Pênalti marcado e o Lucas Lima, que normalmente dá assistência, de fazer muitos gols, dessa vez assumiu lá a função, a responsabilidade, e fez o gol merecido, porque o Lucas Lima foi o grande jogador desse acesso do esporte durante a temporada inteira. É o destaque da equipe, realmente, o Lucas Lima. E isso foi aos 46 do primeiro tempo que saiu o gol. Então, o time foi com essa vantagem para o intervalo. Já foi muito legal. Daí, no segundo tempo, o Lucas Lima, de novo, participou do segundo gol. Ele que mandou para o gol, só que a bola desviou no Fabinho. Assim, muito de leve. Triscou, como a gente diz por aqui. E o gol foi de Fabinho, segundo a súmula. Mas, na verdade, cá entre nós, foi mais para o Lucas Lima. Daí, o Santos conseguiu fazer um gol com o Endel. E isso deixou a torcida já ansiosa, preocupada, porque vai que sai o segundo e fica no empate. Alguém vence um desses três jogos que estão rolando paralelamente. Aí, aos 37 minutos, rolou algo muito engraçado, assim, curioso, né? Engraçado. Curioso na ilha. O árbitro marcou um pênalti a favor do esporte. Só que, antes da cobrança, a torcida fechejou um gol, assim, um barulho imenso. Deu para acompanhar a transmissão. Parecia um gol. Mas, na verdade, era o gol do Goiás contra o Novo Horizontino. Esse resultado ajudava muito o esporte. Aí, logo em seguida, o Barleta foi cobrar o pênalti e acabou não convertendo. O goleiro do Santos defendeu. Mas esse gol, assim, nem fez tanta falta. Deu tudo certo para o esporte, conseguiu esse acesso. E foi uma festa gigante na Ilha do Retiro, viu, Marcelo? Uma coisa bem bonita de se ver. Três anos seguidos na Série B. Então, o esporte agora, que a gente está com medo, né? Vai para o quarto ano na Série B? Não, vai para a Série A, sim. Jogadores muito emocionados. O técnico Pepa, o português que assumiu a equipe durante 16 jogos, ele comandou o time. E foi muito bem, claro, que passou aquele período ali de derrotas, em que ele foi um pouco criticado. Pouco não, né? Muito criticado. Ele chegou a dizer também que, quando ele aceitou a proposta para comandar o esporte, lá em Portugal, ele foi criticado até. Disse que algumas pessoas achavam que ele não deveria comandar o time, o time, que ele, que ano passado, comandou o Cruzeiro. Enfim, Barreto, foi uma festa lindíssima. Estádio lotado. A cidade inteira comemorando ontem, em uma parte, claro, triste, né? Os secadores, que os torcedores do Santa Cruz e Nau, estavam ali com o secador ligado para o esporte não conseguir esse acesso. Aquele buzinaço que tem aqui também, com o casar, casar, que é o grito de guerra da torcida do esporte. Então, foi muito legal. Destaque para o Lucas Lima. Fez o gol, ajudou no segundo. Destaque do time. E, depois da partida, ele disse que teve um momento no jogo que ele quase desmaia. Ele teve a sensação de desmaio aí. Tanta tensão que estava nessa partida. E disse que deixou em Barreto se vai ficar ou não no esporte. Ele pertence ao Santos. O esporte pagou 500 mil reais. Meio milhão de reais. Pense no investimento com retorno bom foi esse, viu? O dinheiro mais bem pago do esporte foi para o Lucas Lima entrar em campo ontem. Ele disse que tem vontade de ficar assim no esporte, mas agora depende da negociação do time pernambucano com o time paulista para ele jogar a Série A pelo Leão. Ele que está muito feliz aqui, que retomou aquele futebol bonito que a gente conhece do Lucas Lima. Ele talvez tenha se transformado no principal personagem da Série B do Campeonato Brasileiro. Se você for escolher um personagem individual, assim, o cara que tem uma história legal para contar na sua temporada é o Lucas Lima. É, como personagem, não o melhor jogador. Sim, não necessariamente como o melhor jogador, mas tudo o que ele representou nessa temporada. Fazer esse último jogo contra o Santos, né? O clube onde ele tem história. Eu até pesquisei aqui, vocês já sabiam, não tem essa informação. Pesquisei aqui com relação a esse empréstimo do Santos. Se tem algum valor de passe fixado. Só encontrei que, na verdade, o esporte é responsável por 60% do salário, que é cerca de 210 mil reais, e que ele tem contrato com o Santos até o final do ano que vem. Mas não encontrei com relação à questão de valores de passe fixado. Porque, assim, seria... Acho que até da parte dele seria excelente a permanência no esporte. Porque eu não vejo, sinceramente, embora tenha sido um personagem importante para o esporte, não acho que um retorno à Vila Belmiro, ele seria recebido de braços abertos pelo torcedor do Santos. Então, você sair de um lugar onde você está muito bem instalado, onde você é querido, onde você vem de uma campanha importante, sendo um personagem principal desse acesso, para voltar ao Santos, onde há pouquíssimo tempo atrás, por exemplo, ele chegou a ser barrado, inclusive, de treinamento, entrar por portas dos fundos de CT. Então, assim, acho que seria importante, acho que, para os dois lados. Tanto para o esporte e a permanência de um jogador importante, acho que como para o Lucas Lima permanecer no lugar onde ele está muito feliz. Que carreira estranha de Lucas Lima, né? Camisa 10 da seleção brasileira, em um momento, marcou no empate, no Monumental Brasil, seleção contra a Argentina. Às vezes, você acha que ele é melhor jogador no futebol brasileiro, e às vezes, mas seria, eu acho que perder o seu melhor jogador entrando num ano de Série A, seria muito espírito de pouco com o Pepa. A questão é que tudo depende, por isso que eu perguntei, dos valores, né? Porque tudo depende dos valores, assim. Também acho que, por exemplo, para o esporte, mesmo subindo para uma Série A, também não dá para fazer loucura, não dá para ser irresponsável com o que é o orçamento do time para a próxima temporada. Agora, seria importante, porque é um jogador que tem qualidade, tem condição, estando bem fisicamente, de estar no nível de uma Série A de Campeonato Brasileiro, da exigência que é a dificuldade de uma Série A de Campeonato Brasileiro. E aí, a gente precisa também já começar a pensar nisso, né? O próprio torcedor do esporte certamente está se questionando qual é o potencial de investimento para a próxima temporada, porque o desafio de se manter na Série A depois de subir é sempre grande. E esse é um desafio que é, assim, muito comum às equipes que sobem da Série B para a Série A. Ontem eu estava na transmissão do Minasol com o Márcio Meneghini e na reta final a gente até meio que batia essa bola com relação a isso. Porque, assim, você muda absolutamente de patamar. Então, você tem que fazer uma análise dentro do teu elenco quais são os jogadores que têm um nível técnico de Série A de Campeonato Brasileiro para ser titular, qual jogador pode fazer parte do elenco ali, como uma peça de rotação, e qual jogador que, embora tenha, às vezes, entregado na Série B, mas que você olha para a Série A e você não vê o nível técnico para competir no que é a elite do futebol brasileiro, no nível de exigência, temporada após temporada, cada vez mais difícil. Tem que ser meio cruel para fazer isso, porque não tem margem para erro. E tem aquela questão também, que tem muito da gratidão pelo serviço prestado. Então, às vezes, um jogador que te entregou, que foi importante num determinado contexto, mas que, quando você pensa em pular, saltar para uma outra prateleira, às vezes, aquele cara não vai ter condição de te acompanhar. E aí é isso. É cruel, mas é o que o futebol impõe. Financeiramente, Sabrina, como chega o esporte à Série A? Veja, Marcelo, a gente tem algo muito importante, que vai acontecer a eleição agora em dezembro. No início de dezembro, o novo presidente, o atual Iuri Romão, disse ele ontem, que não pretende se candidatar à reeleição. Então, muito dinheiro, muito no momento não tem, mas no ano que vem já vai chegar mais para a contratação. Ainda não se falou sobre esse projeto para a Série A. O clube já comentou que tem interesse em que o Lucas Lima permaneça na equipe, o técnico Pepa, o português. É assim que ele assinou esse contrato para esse ano, já há uma cláusula com renovação automática de contrato para 2025, mas ele disse que ainda vão conversar e tudo. O tigui entrou de férias, está entrando de férias agora, o Pepa deve ficar um tempo aqui para planejar, imagineu, para o ano que vem. Ainda não se falou nada sobre as contratações para o próximo ano em caso de acesso, até porque teve essa reta final aí muito preocupante. Então, ninguém falava muito nada sobre ainda Série A, Série B, por conta dessa situação aí. Não dependia nem só do esporte. Mesmo que vencesse o Santos, caso, por exemplo, o Novo Horizontino vencesse ontem o Goiás, aí o esporte já não entraria. Então, ainda não se falou exatamente sobre qual o planejamento para o próximo ano do esporte. Muito bem, vamos ouvir o Pepa, o técnico que comandou o esporte nessa reta final e ontem celebrou o acesso. Estava escrito, as estrelas juntaram-se, os deuses do futebol viraram-se para nós. Esta torcida foi, desde o primeiro ao último minuto, sempre muito positiva para que isto acontecesse. Aí conseguimos. É uma sensação muito indescritível, isto que estamos a sentir neste momento. Em relação à vinda para cá, eu acho que vou levar isto na minha vida como uma grande lição de humildade. Uma grande lição de humildade, de crença, de acreditar. A minha família foi... A minha família e a comissão técnica foi fácil de convencer porque eles acreditam muito em mim. Acreditam que eu sou de convicções, sou uma pessoa que, quando acredito, vou até ao fim. E não é fácil, sabes, que chamaram-me de muita coisa, de dar um passo atrás, que assim nunca vais chegar, vais voltar à Série A, é uma segunda divisão, seja que clube for. Mas eu fiz-me de surdo, acreditei no projeto, acreditei nas pessoas, acreditei na direção, acreditei na minha comissão técnica. E quando cheguei aqui, quando tive o primeiro contacto com a estrutura, com o CT, com o elenco, eu não tive dúvidas que iríamos conseguir. É, agora para conseguir, foi fazendo, foi acompanhando todos os resultados até o fim, né? Sofrido. Para viver essa emoção aí, junto com o torcedor do esporte. O que o esporte fez com o torcedor nos últimos três anos também, é brincadeira, né? Batendo na porta ali, temporada após temporada, muita decepção, esse ano, como você já bem descreveu, estava dado como certo, o acesso do esporte, e aí chega na reta final, o retorno da Ilha do Retiro, animicamente o torcedor lá em cima, e aí do nada uma queda de rendimento, justamente no momento mais decisivo ali da temporada, raspou, mas dessa vez o esporte foi importante, né? Você ter uma equipe desse quilate, com a quantidade de torcedores, o Tim falou também da questão da representatividade, potencialmente a gente tendo cinco representantes do Nordeste na elite do futebol brasileiro, podemos ter até dois representantes do futebol nordestino na próxima Libertadores, Fortaleza já está garantido, Bahia também, podendo chegar, mostra um crescimento interessante da gente ver uma região do país que se a gente já está falando que é difícil fazer futebol do Sudeste para baixo, imagina no Nordeste, onde o Norte e Nordeste, onde a captação de recurso, de volume financeiro é ainda mais escasso, né? Agora, ó, Marcelo Barreto, o Pepa, desde que chegou aqui, desde que o Pepa assumiu a equipe no fim de agosto, ele teve uma forte identificação com a torcida, já chegou com um discurso muito legal que a torcida gosta, tabafamento por vitórias, o esporte vinha só empatando, e aí venceu, uma arrancada muito legal logo que ele assumiu o time, e durante até esse período de baixa, inclusive é bom fazer o recorte, ele perdeu os dois centroavantes machucados, então perdeu o Zé Roberto definitivamente na temporada, e o Gustavo Coutinho, que ficou alguns jogos de fora, então ele teve que arrumar novamente lá na frente o ataque, com o Lênin Nobato, isso tudo conta muito, perdeu também o Rafael Thierry, que também machucou nessa reta final, justamente nesse momento aí em que perdeu na competição, mas ele se identificou muito com a torcida, ontem na Ilha do Retiro, após o apito final, ele chegou a se emocionar, ficou com os olhos cheios de água, falando sobre a conquista, sobre as críticas que recebeu também, quando escolheu vir para o esporte, e depois, em uma festa que teve, ele chegou a puxar o casar-casar, aquele grito de guerra, quem já esteve na Ilha do Retiro sabe como é, eu acho que ele ensaiou demais, porque saiu perfeito o casar-casar, e ele disse que era uma vontade, já que ele tinha de puxar na Ilha do Retiro, então se identificou muito para a torcida, foi muito bom, foi muito engraçado, porque parecia aquele locutor da Ilha do Retiro, dava um espacinho entre, pelo esporte tudo, como foi para sempre será, foi muito legal o Pepa nesse momento, e a torcida já está assim, apaixonadíssima por ele, ainda mais, né? Agora, estava pensando aqui, em como foi acompanhar essa última rodada de Série B, dependendo do seu ponto de vista, né? O torcedor do esporte enfrentou um jogo tenso, com a vitória garantida no gol do Lucas Lima, precisava ficar de olho nos outros jogos, o esporte não dependia só do seu próprio resultado, o torcedor do Ceará... Esse aí, mini infarto. E aí, eu vou fazer o gancho para agradecer a participação da Sabrina, e trazer para participar com a gente o Antero Neto, porque o Ceará só dependia do seu próprio resultado para passar, desde que esse resultado fosse uma vitória, essa vitória não veio, né? Contra o Guarani, contra o Lanterna, do Campeonato Brasileiro. Está rebaixado faz tempo. Já. É. Consolidado. Na Série C do Campeonato Brasileiro. Esses jogos nunca são tão fáceis quanto imagina, né? O adversário joga sem nenhum, nenhuma pressão aí, às vezes complica uma coisa que antes... Ah, é, três pontos. Aí o Ceará, Antero, arrasta esse 0x0 até o último minuto, e passa a depender de um Goiás, que não tinha mais chance, né? O Goiás não tinha chance, e vence o Novo Horizontino. Estou só aqui tentando imaginar a loucura que foi para o torcedor do Ceará essa última rodada. Bom dia. Oi, Barreto. Bom dia para você, para o time, para o Pedro, bem na nossa linguagem aqui, Barreto, macho, pense num aperreio. Foi desse jeito o jogo de ontem do Ceará que o torcedor ficou acompanhando, porque foi uma agonia, e assim, a gente estava aqui na redação acompanhando, todo mundo acompanhando o Sport TV, o Premiere, várias TVs ligadas, né? E olhava lá, gol do Sport, eita danoso. Aí daqui a pouco a gente, ih, rapaz, Novo Horizontino está lá pressionando, perdendo o gol, empilhando oportunidades. Mas, ao final, o que vale é isso mesmo, né? Que o Ceará voltou numa campanha que a gente pode conversar com mais calma sobre ela, mas uma campanha muito curiosa. Eu posso usar até essa expressão, viu, Barreto, todo mundo ligado aqui no redação. Você tem uma ideia, Barreto, Tim, Pedro, o Ceará passou, contando com a de ontem, quatro rodadas dentro do G4. É a equipe que menos tempo, na história da Série B, passou dentro do G4 e conseguiu acesso. Dessas quatro rodadas que o Ceará esteve no G4, três, nas últimas três rodadas. Ele tinha lá, no finalzinho do primeiro turno, estado no G4, depois ele foi contra, ele vence o Botafogo de Ribeirão Preto fora, entra no G4, vence o América Mineiro, continua, e o jogo de ontem, empate contra o Guarani. Então, foi um time que teve essa característica e, principalmente, Barreto, a questão da arrancada. Acho que a gente pode resumir o acesso do Ceará, assim, a rivalidade, né, assim, e a brincadeira entre os torcedores, dizem que foi um acesso culposo, mas muita maldade, né, porque foi muito mais pelas últimas rodadas. Acho que o que mais prevaleceu o time do Ceará foi essa palavra, foi arrancada. O Ceará fez dez últimos, onze jogos, fantástico. O Ceará teve quase, Barreto, 40% dos pontos obtidos durante toda a competição nos últimos onze jogos. Dos últimos onze jogos, eu sei que eu estou passando muito número aqui, às vezes, embaralha a mente da gente, porque nós somos de humanas, né, mas nos últimos onze jogos, o Ceará teve oito vitórias, um empate e uma derrota. Então, ele teve uma campanha espetacular na reta final e essa campanha na reta final fez com que o time fizesse essa festa ontem no Brinco de Ouro da Princesa e muita festa ontem e muita festa agora, porque os jogadores estão desembarcando daqui a pouco aqui na capital. O Ceará teve uma campanha muito parecida nesse sentido com o que eu citei agora há pouco do Goiás, de uma equipe que ia aparentando que o primeiro turno ia acabar pesando muito na reta final do campeonato. Só que a questão ficou, a diferença foi justamente de um ponto. Um ponto que o Ceará fez, 64, e o Goiás ficou com 63. E só sobre o detalhe da questão do tempo, o Ceará tem um gol anulado aos 42, se eu não me engano, e o gol do Goiás sai aos 43. E os jogos estavam quase que simultâneos, porque o segundo tempo iniciaram todos no mesmo tempo. Então, a minutagem ali estava realmente muito parecida. E aí, a história é essa. Faz o gol, a comemoração. Aí, logo depois, a frustração do gol anulado e logo depois a comemoração do Goiás. Agora, Pedro, a gente viu a imagem aí do Léo Condé. Acho que o torcedor do Goiás está com o sentimento assim, olha, se o Mancini tivesse chegado antes, de repente o Goiás conseguiria o acesso, que também arrancou muitas vitórias em sequência. E o detalhe é que o torcedor do Ceará tem esse mesmo sentimento. Se o Léo Condé tivesse chegado antes, talvez o Ceará tivesse conquistado um acesso, não necessariamente com tanta perreio, como eu falei agora há pouco. Agora, o curioso é que antes da chegada do Léo Condé no Ceará, o Mancini era o técnico do Ceará. Então, o Mancini sai do Ceará, chega o Léo Condé, então os dois times ou as duas torcidas estão com esse sentimento assim de, ah, se eles tivessem chegado mais cedo. Então, se as diretorias tivessem conversado, tudo bem que pelo meio do caminho o Mancini ainda foi treinar o Atlético Goianiense, passou poucos jogos por lá, depois foi para o Goiás, tivesse conversado as duas, ajustado antes, todo mundo, de repente, poderia ter conseguido um acesso com tranquilidade. O Goiás ficou pelo meio do caminho, mas, pelo lado do Ceará, do Léo Condé deu certo. Léo Condé, que segundo acesso consecutivo, né? Ele subiu com Vitória no ano passado e acho até que foi um pouco refém das péssimas escolhas que o Vitória fez na montagem de elenco para o início do Campeonato Brasileiro, apostando em nomes caros e que dificilmente trariam retorno como Luan, Luiz Adriano, acabou sendo demitido e aí na reta final de campeonato consegue encontrar mais uma vez um bom trabalho agora à frente do Ceará. Pedro, desculpa te interromper e perdão que eu estou falando muito, viu, Barreto? Desculpa, porque faz tempo que o Thiago Gurgião não me chama para vir para o Redação, aí eu estava com saudade de vocês, eu fico falando um monte aqui. Depois você conta aí quem é o Thiago Gurgião. O Léo Condé tem muito mérito, viu, Pedro? Eu acho que se encaixa muito com o que aconteceu na temporada passada com o Vitória. Ele fez muito com todo o respeito do mundo, evidentemente, mas ele fez muito com muito pouco. O time do Vitória foi muito surpreendente porque não era ano passado nem de longe um favorito. Ele começa a temporada muito mal, cai precocemente na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, não vai nem para a final do Baiano, mas ele consegue um ajuste e o time consegue subir com o título e com a equipe do Ceará também. O jogo de ontem, a gente pouco fala do jogo de ontem porque o torcedor do Ceará está dizendo deixa esse jogo de ontem para lá, fala da temporada, fala da campanha, fala da reta final porque eu acho que o jogo de ontem ele é um exemplo do desafio que o Ceará vai ter para o próximo ano porque você imagina muitos times que o Santos, por exemplo, sei lá, o próprio Mirassol, o Novo Horizontino talvez estivesse nesse movimento também, mas algumas equipes já estão planejando o próximo ano. No Atlético Goianiense, que aí é o sentido contrário, faz bastante tempo que o presidente falava não, nós já estamos pensando na próxima temporada e o Ceará ficou nessa de que, olha, como é que vai ser o planejamento assim? A gente vai estar na Série B, a gente vai estar na Série A e nós sabemos que há uma diferença muito grande, especialmente financeira e isso faz uma grande diferença na montagem do elenco, né? E aí o Leocondé, no caso, deve continuar, muito provavelmente vai continuar no time do Ceará, o Ceará tem um grande desafio a tirar pelo jogo de ontem o que é que ele quer fazer na Série A do próximo ano. Pois é, e aí a gente vê, por exemplo, o projeto do Fortaleza se consolidando nessa temporada, né? Com uma disputa de primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, né? Ao longo de toda a competição. Não veio o título do brasileiro, chances matemáticas ainda existem, se a gente diz que o Inter tem chances, o vencedor do próximo jogo entre Fortaleza e Flamengo, né? Terá as mesmas chances ou mais, caso seja o Fortaleza. Mas, enfim, a gente vê um projeto de gestão consolidado no Fortaleza. O que está dando para entender é que o Ceará ainda não está nesse caminho anterior e tem um desafio maior para a próxima temporada, é isso? Esse é o ponto, esse é o ponto, viu, Barreto? Há pouco a Sabrina estava falando da questão financeira, é um ponto, o Ceará sofreu com algumas questões nesta temporada, inclusive, foi uma reclamação do Mancini que começa a temporada com o Ceará. O Ceará sofreu alguns transfer ban, que é quando ele há impeditivo de fazer, enfim, uma equipe faz, deve a alguma equipe, a equipe faz essa solicitação à FIFA, o clube fica bloqueado de inscrever novos jogadores e na montagem do elenco, mais no começo do ano, o Ceará sofreu um pouco. Sofreu um pouquinho agora no meio do ano, mas ele conseguiu quitar algumas dívidas, mas esse foi um ponto que não está tão às claras ainda como é que está a saúde financeira do time do Ceará. Houve uma questão de que o presidente atual, que é o João Paulo Silva, até, sei lá, dez dias, mais ou menos, ele não sabe, tem eleição no final do ano, assim como no esporte, como a Sabrina falou agora há pouco. Ele não estava com a certeza se iria concorrer à reeleição ou não, mas depois que o time venceu, o Botafogo ficou muito próximo de voltar a Série A, ele colocou o nome dele, para a reeleição, ele é candidato, é um dos candidatos, são dois candidatos apenas, mas eu acho que o Ceará vai precisar ter uma velocidade de ajuste, Barreto, Tim, Pedro, todo mundo ligado aqui na redação, muito rápido, porque na parte externa está muito conturbado no sentido de que há um racha entre Conselho Deliberativo, alguns conselheiros, alguma parte do Conselho Deliberativo, a diretoria executiva, então há um movimento muito de política muito forte nos bastidores do time do Ceará na parte externa e a gente sabe que isso, querendo ou não, traz um reflexo para dentro porque você precisa se organizar fora para que o time esteja organizado dentro de campo também. Então, eu acho que esse é o principal ponto para o time do Ceará. A questão financeira, se organizar financeiramente, agora ele vai ter um volume financeiro, um volume de dinheiro muito maior entrando nos cofres do que fosse um time que permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ele precisa ter, talvez com acesso agora, vindo resultados positivos em campo, ele consiga ter esse respiro fora do campo que é para organizar a casinha e aí ele ter um modelo de gestão mais organizado e aí ele possa fazer o que ele fez nos últimos anos. Porque o Ceará passou cinco anos consecutivos na Série A do Campeonato Brasileiro, foi uma sequência até bem interessante que ainda não tínhamos na região, Fortaleza ultrapassou com o sexto, vai para o seu sétimo ano na Série A na primeira divisão. Mas em alguns deles, o Ceará, usando a expressão nossa aqui, como eu falei agora há pouco, passou alguns aperreios, foi um time que lutou contra o rebaixamento, não necessariamente ele teve passagens tranquilas pela Série A do Campeonato Brasileiro. E eu acho que é isso que espera o torcedor, olhando, porque é inevitável que isso aconteça, por o seu grande rival aqui da cidade, aqui do estado, que é o time do Fortaleza, que tem passado em sequência na Série A do Campeonato Brasileiro, com um time que nem sofre contra o rebaixamento ou quando sofreu apenas em uma temporada. Bom, vamos ouvir o Léo Condé, que a princípio é o técnico responsável pelo começo do trabalho do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito feliz, principalmente esse acesso da forma que foi, a equipe estava um pouco abaixo na tabela, a gente conseguiu fazer uma campanha de recuperação, os jogadores me aceitaram muito bem, a torcida abraçou o time e a gente caminhou junto para esse momento tão especial. Internamente, a gente acreditava muito, direção, atletas, comissão técnica, a todo momento a gente passava força um para o outro, sabendo que teria condições de brigar pelo acesso. E isso foi criando uma fortaleza dentro do nosso trabalho, a equipe se tornou muito forte e a gente construiu esse trabalho vencedor e hoje, diante do nosso torcedor aqui, que veio em grande número no interior de São Paulo, comemorar esse acesso é realmente muito especial. Muito bem, vamos então agradecer a participação do Antero Neto, esclarecendo que Tiago Bojão é nosso editor executivo, que é responsável por fazer pedidos. Tomou um pito no ar, mas a gente boa. É, faz o pedido. Mas ele é gente boa, boa gente. É, ele faz o pedido assim, gostaríamos de alguém para participar da redação, não vem com nome embaixo, não é? Gostaríamos do Antero Neto, a gente não tem essa moral ainda, né? Um dia o redação vai ter essa moral de poder pedir com nome e sobrenome. Mas foi um prazer ter você de volta aqui no programa com a gente, Antero. Ah, é sempre uma alegria, Barreto, um grande abraço, claro que é uma brincadeira, estou aqui sempre à disposição, estamos todos nós aqui da Verdes Maris à disposição de vocês, um abração, até a próxima. Aliás, sempre nos atendendo muito bem.